Bom dia. Reunião dos BRICS em Brasília foi decretado ponto facultativo, o que significa um feriadão em Brasília, ruas vazias, estacionamentos vazios. Aqui é uma grande concentração de funcionários públicos, a capital do país. E agora eu não vejo razão para ter esse ponto facultativo, como se os presidentes visitantes da Rússia, da Índia, da China e da África do Sul fossem entrar em repartições públicas. Estão lá no Itamaraty, Palácio do Planalto, Centro de Convenções, mas não prejudicam o serviço. Eu não sei por que parou o serviço. Mas, enfim, isso é bom para os brasileiros que as ruas e estacionamentos estão disponíveis nesses dias, ainda mais que ainda sexta-feira vai ter o feriado da República. O ministro Paulo Guedes, ministro da Economia, falou muito em comércio livre. Livre comércio entre Brasil e China, Brasil e Estados Unidos, o Mercosul com a zona do euro. Isso é muito bom. Ele chegou a dizer que estamos atrasados e temos pressa. E é verdade. Agora, temos que ter comércio livre também dentro do nosso próprio país para tirar essas amarras burocráticas, legais, tributárias, para que todos prosperem, para que as empresas possam crescer, para que os brasileiros possam enriquecer. E aí é só assim que o país fica rico, quando nós enriquecermos também. No mesmo dia em que os chefes de Estado estão em Brasília, os venezuelanos, contrários à política marxista do ditador Maduro, entraram na Embaixada da Venezuela com portões abertos pelos próprios funcionários que apoiam o presidente interino Juan Guaidó. O presidente Guaidó chegou a nomear já uma embaixadora em Brasília. Ela está aqui há algum tempo. A Maria Teresa Belandria. Houve muita briga na frente da embaixada. A polícia teve que atuar na tentativa de impedir a invasão, porque, afinal, é território venezuelano e o Brasil tem o dever de preservar esse território. Até um deputado do PT esteve lá, o deputado Paulo Pimenta, imaginem só, participando da defesa da embaixada de Maduro, contra a entrada de Guaidó. Muito estranha essa presença de um deputado brasileiro lá. O DPVAT, eu falei o outro dia, foi cancelado depois de 45 anos. A partir do 1º de janeiro de 2020, se passar a medida provisória do presidente, não vai existir mais o seguro obrigatório. Aí, mais uma vez, a gente vê que é necessário fazer seguro do carro. Seguro obrigatório não é suficiente. Eu sempre fiz seguro de tudo para a gente evitar surpresas. Mas ele existe há 45 anos, com muita corrupção. Só em 2018 foram 11.898 casos comprovados de fraude. Principalmente quadrilhas funcionando em Santa Catarina, Bahia. Teve um lobby muito importante. José Dirceu ajudou muito essa história do DPVAT. Mas foi resultado de um lobby em 1974, quando as seguradoras perderam o seguro de acidentes de trabalho, que foi transferido para a Previdência, que, por sua vez, fez uma campanha preventiva, para evitar acidentes de trabalho, uma campanha que deu certo. E, desde então, todo mundo vem pagando muito dinheiro para esse IPVA. Por fim, eu queria registrar os excelentes sinais de recuperação econômica do Brasil, com o crescimento da construção civil, o aquecimento do mercado imobiliário. 80% cresceram os empréstimos imobiliários no primeiro semestre, em relação a 2018. Nos últimos 12 meses, o número de imóveis cresceu 33%. As ações das empresas ligadas ao mercado imobiliário se valorizaram 45%. E a maior construtora da América Latina teve o melhor resultado de sua história no segundo trimestre deste ano. Então, isso é um sinal muito evidente de recuperação econômica do país. Isso significa emprego e significa distribuição da renda. De Brasília, Alexandre Garcia.